Fala galera, beleza? Eu sou o Bidu e olha só pessoal, tamo aqui no canal Leilão Descomplicado pra mostrar pra vocês oportunidade na lance maior. Galera, chegou muita coisa legal, muita coisa nova, muito carrão, aqui é o famoso leilão das naves, pessoal. Tá procurando o carrão? Você vai encontrar, ó, Porsche Zona tá aqui te esperando ainda, tem essa daqui também 2012, lindaça, 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 lindaça. Te esperando, hein, pessoal? High looks, muito carro bacana, vou te mostrar nesse vídeo. Se você curtir, não esquece, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora rodar ver a oportunidade dentro desse leilão. E aqui, ó, você vai encontrar o Volvo XC60, EA, isso daqui é um A63, se eu não me engano, tá? Ó, elote número 7, um A63 AMG, top, carro carinho, hein, carinho. Tem aqui BMW pra vocês, isso daqui inclusive tava, se eu não me engano, no último leilão, X4. Ó lá, tem C180, top, hein? Essa tá a nave, galera. Muita coisa bacana aqui dentro desse pátio de leilão. Ó, GLC, tem Saveiro, mais um Eclipse Cross aqui, ó, tem dois dentro desse leilão. Tinha um preto do outro lado lá, não sei se já vendeu, tem esse cinza chumbo aqui também. Ó, Arizo, lote 29, vamos mostrar pra vocês aqui, vamos ver carro? Olha só, lote 6, pessoal, XC40, essa daqui é uma Timun, T5 Mun, tá? Híbrida 2021, 82.750 reais é o lance inicial, tá? Esse daqui é o lance inicial. Lembrando, são valores aí que partem dali pra frente, né? O carro, tem bateria, ó, o painel ligando, bonito, né? Hum, olha lá, galera. Tá com 39.000 km? 39.000 km aparecendo no painel. E aí, bonito, hein? Nossa, Volvo é um dos carros mais seguros do mundo, essa daqui é a XC40, um pouquinho mais barato, o valor dela tá bem justo aí de inicial pro carro que é, né? Tá bonito, tá bonito, cheirando a novo, hein? Não tem cheiro de enchente nem nada. Olha aí. De interno, o carro tá bem bonito, bem conservadinho, assoalho, não tá molhado nem nada, nem sei de ar-condicionado na traseira. Olha lá, galera, quem tá procurando aí uma SUV bacana, segura, pode levar essa XC40. Bonita, hein? De cor. Vamos lá, tem um detalhezinho aqui, mínimo. De resto, o carro tá bem bacana. Tem mais, tá? Essa daqui é só uma das opções, se puderam ver aí que a gente tava passando aqui no vídeo, que é um sedãzinho clássico, mais potente, bruto. A MG, hein, rapaziada? Essa daqui é pra cortar a estrada. Tem essa Mercedes-Benz aqui, ó. E63 6.2 V8. Ela é blindada 2010. É um carro extremamente bem avaliado no mercado. Bem quisto também, né? Um carro de luxo, alto padrão, mas que ainda leva um motor absurdo. É aquele carro clássico que te leva um motor muito bruto. O lance dela tá em 78, 250. Mas você tem noção, a tabela dela tá quase batendo em 200 mil, A tabela alta da bexiga desse carro, hein? E aí? Mercedes é Mercedes, né? É que nem os iPhone dos carros. Pra cair preço é difícil. Mais valoriza do que desvaloriza esse carro aqui, hein? E tá aí, ó. Pra quem quer, procura. E ela é antiguinha, 2009-10, ó. Mesmo assim, não tem bastante valor de mercado. Carrinho pro Chara Boy, pro dono da quebrada, pra aquele cara que gosta de andar acelerando. Vai ter essa opção aqui pra você também. Olha essa C180, pessoal. Que sensacional também. Hot 9. Essa tá bonita, hein? Baixa quilometragem também. Ela é uma 2019, tá? Motorzinho 1.6 turbo. Também anda aqui só uma bexiga. Olha lá a quilometragem dela aparecendo ali pra vocês. 4.042 km rodado só, hein? 4.000 km 2019. Raro de encontrar, hein? Quilometragem baixa assim. Só encontra na concessionária, hein? Aqui é um carrinho que pouco rodou. Olha lá. Pneusada boa, nova. Roda também, ó. Pouquíssimas marcas de uso aqui. Aladinho e tal. Mas tá aqui dentro do leilão também pra você queira comprar. A opção vai tá aqui. De lance, pessoal. 59.500, tá? Pra você. Ó, saveiro, galera. Tinha três. Tem três ainda aqui no pátio, ó. Tem duas lá atrás aqui, ó. Mais uma ali. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nessa saveira aqui. Vale a pena ver direito? Ó, relógio 43. Essa aqui é uma Robust 2023 1.6. Tá com 28.500 reais de lance. 28.500. E aí, meu amigo, você paga ou não paga? Ó, lance inicial, tá, pessoal? 28.000 quilômetros também rodado. 28.399. Bonita a interna dela, né? É um carro novo, carro de trabalho. Pode levar capota marítima, protetor de caçamba. Pneusada boa. Tá legal de lá, hein? Tem nada pra fazer nesse carro aqui, hein? Sendo sincero. Vale, massa. Você pode dar uma queimadinha aqui nesse plástico pra ficar preto de novo. Bonito. Beleza? De resto, ela tá bem inteirinha. Tem bateria. Bateu, pegou, meu amigo. Só levar pra casa e cair num abraço. Vai até levar um somzinho junto. Tem esse lote 41 aqui atrás. Mais uma Saverin Robust. Essa daqui é 2023 também. 28.250. 250 reais mais barato do que a outra. Olha lá, pessoal. Tem 25.598 quilômetros rodados, tá? Também vai levar um somzinho nela. Tá bonita por dentro, hein? Tá sem a capota. Por isso que ela tá mais barata. Ele vai levar a capota. Paga mais barato, né? Tá bonita, hein? Mesmo ano, 2023. E aí, meu amigo? Leva pra casa? Ou não leva? Lógico que leva, né? Por isso que desse jeito aqui, nesse precinho ainda, vale a pena. Já vou mostrar outra pra vocês ali. Deixa eu só te mostrar esse Eclipse Cross aqui também, que tá top, hein? Tinha um pretinho ali, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Agora apareceu também esse cinza chumbo aqui. Quem gosta de SUV? Ficou diferente esse carro, né? Eu gostava do antigo Eclipse. Agora, ele mudou, virou SUV. Ainda assim, é um belo de um carro. 39.000 quilômetros rodados. É lote número 8, pessoal. Esse daqui, ele é 2024. Olha só. AWC. Tá com 60.500 reais de lance. Lancezinho. Honesto. Teto solar duplo. Tem uma coluna que divide aqui o teto solar da frente e de trás. Não dá pra dar aquela panorâmica bonita, mas tá aí, ó. O carro tá bom, bem conservadinho também de banco, ó. Câmbio automático. Carro do ano, né? Sonda JBL. Carro do ano, pessoal. Aqui tá vendendo, provavelmente aqui deve ser o recuperado de financiamento ou de particular. Lembrando que aqui eles trabalham tanto com veículos recuperados de sinistro, né? Veículo que era média monta, alagamento, alguma coisa assim que foi recuperado. Veículos também de seguradora, que não foram recuperados, estão aqui pra você pegar e fazer o serviço. Também tem veículos aqui recuperados de financiamento e até da receita, né? Veículos apreendidos aí pela receita. Vem parar aqui dentro do leilão. Vamos ver o outro lado ali, como tá esse carro. E, ó, aqui era carro de bó, hein? Aqui, ó, levava. E levava carretinha, hein? Será que levava jet ski pra andar ali no Guarapiranga? Talvez, hein? Mas tá bem feitinho também, bem alinhado esse carro. Olha só, pra quem gosta, pra quem gosta que procura, tem aqui, ó. Azira, pessoal. Branco, hein? Difícil de encontrar o branquinho. Normalmente encontra mais preto, né? Mas lindo esse carro, hein? Pra quem gosta, tá aqui, ó. 2015 é o ano dele. Motorzão V6, 31 mil. Inclusive, comenta aí. Qual carro vocês preferem? A Azira, o Camry. Hã? Vocês preferem um... Deixa eu pensar um legal pra colocar aqui nessa lista de carros. Bacana. O Jetão, o GLI. Tem o Passat também, ó. O Passat é outra coisa, né? O Passat é outro patamar de carro. Não tem nem como. Tem o Sonatinha também. Dá pra colocar nessas listinhas aí de carro. O que vocês preferem? Eu gosto do Azira, hein? Mas o Passat me ganha. Lindo, hein, galera? Lindo, lindo, lindo. Motorzão 3.0 V6. Aqui, se você não for amigo do dono do posto, você vai colocar ele na sua família, tá? Porque você vai ver ele mais do que sua esposa. Ó, o Arizo aqui, ó. Hum, esse carro é bonito. Esse aqui é o 6 ainda. Modelo turbo, pessoal, ó. Teto solar e tudo mais. Lote número 29. 2021, esse carro tá com 31.500 reais de lance. 31.500. E aí, te interessa ou não interessa, pessoal? Tá bonitão, ó. O câmbio dele tá parcialmente desmontado, mas de resto, tá inteirado. Você tem painel multimídia. Olha aí. Fica opção, tá? Lembrando que esse leilão aqui, além de você conseguir comprar através do site que tá na descrição, tá? Que a forma de leilão deles é online, você consegue vir aqui no pátio pra poder fazer a visitação. Então, você pode olhar o carro antes de comprar. Toda terça-feira, das 9 até as 17, você pode vir aqui no pátio, avaliar seu lote. E na quarta-feira, das 9 até o meio-dia, o leilão começa na quarta, a partir da 1h30, tá? Então, você tem um tempo bacana pra você poder vir aqui visitar o seu lote. Ó, tem tracker aqui também, ó. Tem essa tracker prato. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tá um pouquinho apertado. Tem bastante carro hoje aqui no pátio, hein? Pátio tá ficando pequeno, hein? Pátio tá ficando pequeno. Falar pra galera aumentar. Ó, 2023, essa tracker, 40.250 reais de lance. Olha lá. Tá sem bateria. Essa daqui tá com multimídia também. Um detalhezinho. O banco tá tudo certo. Automática. Tá aqui pra você, ó. Lançinho lá embaixo. Carro tem tec solar. Mais uma da turma da SUVs. E tem esse A4 aqui. Esse A4 eu paguei um pau. Quando eu vi ele pela primeira vez, meu amigo. Aqui é o Jetta de luxo. Não tem jeito. É o lote número 18. Será que vende? Quem comprar, manda mensagem pra gente aí que eu quero saber, hein? Olha só. Motorzão tem o... Esse aqui é o TFSI, né? S-Tronic 2018, galera. O ano desse A4 aqui. Bacana, hein? 49.750 reais tá o lance. Só não tem o teto. Mas de resto, é um carrinho bacana demais. Ai, se eu pudesse meu dinheiro desse, eu ia fazer isso aqui pra casa, hein? Os bancos tem que fazer aquela garibadinha, né? Coisa pouca. Hidratação, higienização do carro. Uma troca de fluido. Esse aqui funcionou aqui no pátio, tá? Funcionou, foi manobrado. E tá aí pra você, meu amigo. A oportunidade dentro do leilão. Esse aqui é só alguns dos carros, tá, galera? Tem muito mais, ó. Tá vendo? Tô passando aqui, ó. Mas olha a quantidade de carro. É uma intensidade de carro que tem aqui, hein? E muito carrão também pra quem procura. Tá ali esperando o Hilux. Eu mostrei pra vocês em vídeo passado. As Porsche também estão aqui ainda esperando, tá? Aí a pessoa comentou. Ah, por que não vendeu ainda? Por que toda semana volta aqui as Porsche, por exemplo? Pô, galera. Aqui é um carro que não é qualquer pessoa que compra, né? Tem que ser a pessoa que vai ter bala pra segurar. É um carro que sai barato. Tá sendo vendido barato, né? Ainda a Lance é um leilão pouco conhecido, de certa forma. Tá começando a criar mercado cada vez mais. E aquele negócio. Leilão, quanto menos conhecido, menos concorrido. Mais chance tem de você arrematar o lote. Então aproveita, pessoal. Já entra no site, já faz o cadastro. Já vem participar do leilão, porque vai valer a pena, tá? Depois que ficar caro, que tiver muita gente participando, não quero ver ninguém chorando aí, não. Ah, por que ficou caro? Por que o leilão tá isso, aquilo, outro? Pois é. Então não perde tempo. Já se cadastra no site, na descrição. E vem participar, beleza? Bom, pessoal. Tamo junto. Aquele forte abraço pra vocês. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E até a próxima.